E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Há algum tempo nós tentamos colocar um projeto de lei, mas como é de iniciativa do prefeito, enquanto vereador, não posso, que é propor no ato do corte, do fornecimento de água ou energia, possibilitar ao devedor, antes do corte, pagamento em PIX ou de outra maneira. Nós fizemos uma indicação para que o prefeito faça este projeto de lei, que é muito importante. Também hoje, mais uma vez, nós tivemos a informação de furto no cemitério central. Nós já demos a ideia de levantar o muro. Se levantar mais um metro e meio, já facilita e muito o trabalho da segurança pública e dificulta dos ladrões. Hoje é o quingentésimo dia de mandato. 500 dias nós estamos como vereador e ainda vem muito mais. Uma excelente semana a todos.